E aí, Geekers! Sentiram a minha falta? Porque eu senti muito a de vocês e tô muito feliz em anunciar que estou de volta nesse canal. Hoje eu decidi trazer uma indicação de uma das minhas séries preferidas, que foi importantíssima pra minha construção como mulher, feminista e artista. Eu costumo dizer que essa série trata de temas importantes que deveriam ser visto por todos, mas, sobretudo, por mulheres. Eu sou a Lala Caetano e você está no Teoria Geek. Vem comigo! A série em questão é Girls e vocês já deveriam saber pelo título do vídeo. Mas, antes de falar sobre ela, eu quero apresentar brevemente a criadora e protagonista dessa série. Lina Dunham é norte-americana, nascida em 1986, atriz, produtora, cineasta, roteirista e escritora. Ela dirigiu o filme Tiny Furniture, de 2010, que ganhou o prêmio de melhor longa-metragem de ficção no festival South by Southwest. Nesse filme, ela atua ao lado de sua mãe, irmã e melhor amiga de infância, a Jemima Kirk, que também participa de Girls mais tarde. Mas, Jemima não é atriz. Diz ela que apenas atuou no filme como um favor a Lina. E o mesmo aconteceu posteriormente em Girls, depois de muita insistência. Lina começou a carreira como cineasta bem nova. Aos 24, já estava tendo o primeiro filme premiado. E aos 25, criou uma série sobre quatro garotas tentando sobreviver ao início da vida adulta. E agora vamos à sinopse. Essa série conta a história da jovem Hannah Horvath e mais três amigas. Marnie Michaels, Jessa Johansson e Shoshana Shapiro. Hannah é uma jovem recém-formada em literatura, aspirante à escritora e bastante mimada, que tem a sua ajuda financeira e única renda cortada pelos pais, que pretendem, com essa atitude, fazer com que ela amadureça. Ela mora com a sua melhor amiga de infância, a Marnie. E essa é aquela personagem responsável de instinto quase que materno com suas amigas e bastante cri-cri. Mas a única coisa que ela não consegue tomar conta é de seu relacionamento fadado ao fracasso com o pobre Charlie, que a ama incondicionalmente. A relação entre essas duas amigas é de polos totalmente opostos, que se complementam. Do lado de Hannah, nós temos a emoção. Enquanto ao lado de Marnie, as emoções estão contidas pelo sentimento de dever e responsabilidade que ela mesma se impõe a cumprir. A trajetória entre altos e baixos nessa relação rende muito enredo pra série. E apesar de no começo você poder se irritar um pouco com a Marnie, vai gostar de ver sua evolução e o significado do amor que ela sente pela Hannah. Hannah e Marnie têm mais duas amigas. Uma delas é o espírito livre, desafiador, completo e seguro que Jessa Johansson aparenta ter. Britânica, viajante e cheia de experiências, ela volta para Nova York para morar com a sua prima Shoshana, quando se vê em uma situação um tanto quanto delicada. Shoshana é a quarta integrante desse grupo. E de início não era pra ter sido uma das personagens principais. Ela faria pequenas aparições. Inocente, viciada em séries, ansiosa, insegura e virgem aos 22 anos, Shoshana ganhou o coração dos telespectadores e garantiu seu papel para todas as temporadas. Sem dúvidas, do meu ponto de vista, a Shoshana é a personagem mais engraçada dessas quatro. É cômico ver como ela tem admiração pela sua prima descolada, maluca, drogada. Ela almeja experiências que suas amigas já têm há muitos anos e isso a deixa em uma posição de se sentir inferior, ao mesmo tempo que ela acha loucura elas não seguirem padrões conservadores e femininos. Essa é uma dinâmica fenomenal da série. E não há quem não se surpreenda com onde essa garota pode e vai chegar. Nos diálogos dessa série eu encontrei conforto, porque muitas coisas que eu sentia foram expressas em palavras de uma forma tão simples e foi como se eu tivesse ouvindo minhas amigas falarem e conversarem diretamente comigo. Assuntos como ISTs, drogas e álcool são abordados nos episódios, mas em Girls eu sempre senti que as coisas não estavam sendo romantizadas, e sim sendo mostradas nuas e cruas. Outro ponto que torna muito fácil a identificação com o telespectador, com a história e as personagens. Existem muitas cenas em que Lina exibe seu corpo nu, e isso foi proposital, em prol da luta contra a padronização e sexualização de corpos femininos. Não tem nada de sensual ou apelativo nessas cenas. O objetivo foi apenas mostrar como uma mulher de corpo de fora do padrão se movimenta, se comporta e se sente confortável em sua própria casa e ao lado de companhias íntimas. E isso pra mim, que sou uma mulher fora do padrão, foi muito importante. Pela primeira vez na minha vida, eu senti que poderia ser aquela mesma protagonista. Eu podia me ver no lugar dela, passando na tela das outras pessoas, sem precisar alterar meu corpo naquela imaginação. Apesar de Girls ser incrível, a série foi alvo de muitas críticas negativas. Houveram muitos comentários a respeito da futilidade das garotas, egoísmo, personalidades mimadas e etc. E nós, como mulheres, conseguimos prestar atenção em um detalhe, de forma muito clara. É incrível como esse tipo de crítica sempre ataca mulheres. Obras criadas por mulheres ou qualquer coisa quando o assunto é sobre mulheres. Não que com homem não ocorra, porque ocorre. Mas os motivos são outros e a repercussão é bem menor. Eu quero, inclusive, indicar um texto que eu li no site valquilhas.com.br, cujo título é Girls e a tarefa fácil que é odiar garotas. Esse texto compara o egoísmo de Hannah, criticada, e Sheldon Cooper, amado, a vida sexual ativa e independente de Jessa, criticada novamente, e Joey Tribbiani, adivinhem, aclamado. E a inocência e idealização de Shoshana, criticada mais uma vez, enquanto Ted Mosby, que pode não ser o personagem mais amado do mundo, não sofreu críticas tão pesadas. Essas críticas não vieram apenas de um público masculino. E pontuar isso aqui hoje é um alerta pra você se despir de quaisquer exigências que um machismo estrutural e cultural ensinou que a gente deva carregar. Nosso vídeo já está chegando ao fim, e eu espero que, nesse ponto, eu já tenha te dado motivos o suficiente pra você conferir essa obra-prima disponível na HBO Max. É muito bom ter um lazer, uma série pra maratonar, um filme divertido, mas é importante quando ele traz uma bagagem de ensinamentos sociais que vão te ajudar a evoluir. E detalhe, não é daquela forma pesada e maçante. É como um espelho da minha e da sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhem muito nas redes sociais e avisa lá que eu voltei. Até o próximo vídeo.